Eu vou ao vivo agora com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações pra gente, direto de Campo Grande. Ingrid, bom dia pra você e quais são as informações aí da capital? Bom dia, Ana, bom dia também pra toda a sua audiência. Bom ano. O governo do estado decidiu que vai realizar uma coletiva de imprensa por semana para divulgar dados do programa prosseguir. A primeira coletiva será hoje, terça-feira, às 9 horas e 30 minutos da manhã. O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, voltou a presidir o comitê gestor do programa prosseguir e vai participar dessas coletivas. Nelas serão apresentadas as decisões do governo do estado, mostrando à população o que está sendo feito e como eles pretendem retomar a pandemia e impulsionar o crescimento de Mato Grosso do Sul. Também devem participar dessas reuniões do programa prosseguir profissionais, técnicos da área da saúde, de economia e turismo, para esclarecer as dúvidas da população. Lembrando que o programa prosseguir foi criado em junho do ano passado e contou com o apoio técnico da Organização Pan-Americana de Saúde. A cada 15 dias, o governo do estado, então, divulgava os dados, a atualização do programa, mostrando onde cada município estava em relação à bandeira, se estava em grau alto, grau extremo de risco para a contágio da covid-19. E agora, então, o governo do estado deve realizar semanalmente as coletivas de imprensa divulgando os dados do programa. O objetivo do prosseguir é juntar, unir esses dados em relação à situação de cada município e ajudar no enfrentamento da pandemia. Então, a partir de hoje, o governo do estado, semanalmente, vai estar divulgando os dados do prosseguir. Hoje, aqui em Campo Grande, também continua a vacinação contra a covid-19, apenas para aplicação da segunda dose. A capital já está há alguns dias somente aplicando a segunda dose. Hoje, aqui, tem a segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 1º de julho. Tem também a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 24 de maio e a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 27 de maio. A expectativa é que mais lotes cheguem esta semana. Hoje mesmo já está prevista a chegada de mais um lote. Ao todo, o Mato Grosso do Sul deve receber mais de 100 mil doses nesta semana. E aí, a gente espera que Campo Grande possa retomar a aplicação da primeira dose também. Ana? E aí, a gente espera que Campo Grande possa retomar a primeira dose.